Olá amigo e amiga baixista! Vamos estudar? Bom, vamos seguindo aqui então. Nesse vídeo quero falar um pouquinho sobre a questão das notas de passagem, tá? A gente aprende que tem várias escalas, aqui escala X serve para acorde X, escala Y para acorde Y e tudo mais. E aí a gente faz tudo certinho, a gente toca e fica faltando um brilho, né? Fica faltando alguma coisa nesse som. Tá tudo certinho, você para para analisar. Pô, eu usei a escala certa, toquei o ritmo certo. O que tá faltando? É, tá faltando isso. Tocar notas que são consideradas de passagem, porque se você repousar nelas, você acaba com essa frase. Por isso que são notas de passagem. Em alguns vídeos aí para trás, eu falei sobre a questão das notas que nós devemos evitar, né? Quando a gente tá tocando a escala, mesmo que a escala seja ideal, seja uma boa escala para aquele acorde, que a maioria das notas vão dar certo, aquela escala gere aquele acorde, né? Às vezes essas escalas têm alguma, uma, duas notas que a gente deveria, deve evitar, porque elas não fazem parte da formação do acorde, não vai funcionar tão bem. Mas a gente pode usar elas. Nesse vídeo eu realmente falo sobre isso. Não que você deva nunca mais usar essas escalas. Não, você pode usar. Mas essas notas acabam se tornando notas de passagem, né? E aí, entre outras, outras notas também podem ser usadas como nota de passagem, como a questão dos cromatismos, né? Então, se você tá tocando, é, que escala poderia fazer aqui? Um dó dórico, vamos lá. Né, então... Né, o que que o dó tem? Ele tem mi bemol e si bemol, né? O resto são notas naturais. Bom, mas eu posso tocar do dó pro ré aqui, esse dó sustenido, né? Lembrando, a gente tá num acorde... Dó menor com sétima, tô pensando nisso, tá? A escala, sempre eu penso a escala em cima do acorde que ela gera, tá? Não em cima da música inteiro, certo? Bom, aí o que que acontece? Eu posso usar essa nota como nota de passagem, sem problema nenhum. Quer dizer, eu usei aqui, ó, si pra chegar no si bemol, usei fá sustenido pra chegar no sol, funciona. Só que reparem que eu tenho uma nota que eu chego sempre numa nota da escala, né? Eu nunca saio fazendo isso aqui, por exemplo, dentro... Vamos lembrar do som aqui, ó. Eu não saio fazendo isso aqui, né? Quer dizer, é uma nota não muito desejável aí pra esse som, né? O acorde tem sétima menor, você vai tocar uma sétima maior, é claro que nada é impossível, né? Mas você vai ter que se esforçar bastante pra fazer isso acontecer. Ou, por exemplo, parar no Ré bemol aqui, né? Não é uma coisa que soe muito bem pra esse acorde. Então, mas nós podemos usar isso tudo como nota de passagem. É muito interessante fazer isso, tá? É muito interessante você encontrar nas suas escala, né? Essas notinhas que você pode fazer esses cromatismos e tudo mais, né? Que vai dando um clima a mais, né? A escala pentatônica é bem legal pra isso, né? A gente toca... Vamos continuar no nosso Dó menor aqui. Então a gente toca tônica terça, quer dizer, você tem tudo isso aqui pra tocar, né? Embora, geralmente, a nona vai dar certo, mesmo não fazendo parte da escala pentatônica, né? Mas, geralmente, ela dá certo. Mas você pode cromatizar tudo. Desde que você não repouse muito, a nota vai funcionar, tá? Pra arpejo, tudo isso é a mesma coisa, tá? Então não precisa ser nem sempre necessariamente precisa ser um cromatismo. Pode ser só uma nota meio tom abaixo ou meio tom acima da nota que você quer resolver sua frase. Então, por exemplo, numa tríade de Dó aqui, eu poderia muito bem fazer essa sétima maior como uma nota de passagem pra chegar no Dó, né? Certo? Então, comece a aplicar aos poucos isso. Comece a enxergar a nota onde você quer chegar. E utilize alguma nota meio tom abaixo, meio tom acima dela. Utilize cromatismos, né? Cromatiza aí os graus das escalas que você toca. Mas sempre levando. Evita repousar, tá? Evita parar de cara nessas notas. Por isso que se chamam notas de passagem, né? Ok? Bom, então é isso aí. Isso aí é um vídeo curtinho, é só mesmo pra falar um pouco como você pode sair um pouco já das escalas. Em breve a gente fala aí sobre as escalas com sonoridades mais outside e tudo mais. Certo? Aquele story de sempre, por favor, me ajuda aí. Comenta, dá sugestão, tá? Críticas são sempre bem-vindas também. Ok? E é isso aí. Se não conhece o canal, fica à vontade, se inscreva. Ok? Vamos lá, vamos estudar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma